Música Quem aqui acredita que existe algum tipo de forma de vida fora do planeta Terra? Levanta a mão aí. Quem acredita? Quem acredita que existe algum tipo de vida inteligente realmente fora do planeta Terra? Levanta a mão aí. Quem acredita aí que eu sou meio louco aqui de estar com esse boneco na frente? Pessoal, a probabilidade de existir vida fora do planeta Terra é maior do que a probabilidade da empresa que vocês quiserem. Estão pretendendo criar dar certo, infelizmente. Mas na realidade é possível. O empreendedor que quiser montar uma empresa, como eu falei, ele mais ou menos tem que ser um cara que acredita em ET. Ele é um cara que acredita em uma coisa que provavelmente ele nunca viu na vida, certo? Ele tem uma ideia, um sonho, né? Ele tem que convencer outras pessoas daquela ideia dele, que vão chamar ele provavelmente de louco. Quantas vezes já me chamaram, não? Rafael, Gabriel, que é o meu sócio que está aqui. Vocês são loucos de querer fazer isso. É impossível, né? Não existe vida fora da Terra. Essa é a ideia. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês a história da minha empresa, um pouco da história da minha vida. De como que a gente fez a empresa velha ser uma das empresas com maior taxa de crescimento do país no setor de máquinas. Então, vamos lá. Aqui o Yoda, aqui para quem não conhece, ele fala, faça ou não faça, a tentativa não existe. Então, quando você resolver fazer alguma coisa, foque naquilo e faz aquilo muito bem feito. Abraça aquele sonho e vai de cabeça. Então, tenta fazer mais ou menos. Encare aquele desafio e faça com toda vontade. Para começar um pouquinho sobre a minha história, eu vou só explicar para vocês quem eu sou. Exatamente o que a empresa faz, mas isso bem rapidinho. Depois, eu vou explicar para vocês como que eu fiz para montar a empresa. Exatamente, sem dinheiro, sem nada. Exatamente como que eu fiz para montar a empresa, junto com o meu irmão. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, legal empreender, é legal, tem que ter uma boa ideia, tem que ter isso aqui. Mas, exatamente, como é que você fez, como é que a gente fez lá no nosso caso. Um pouquinho sobre a empresa, então. A empresa é situada em Florianópolis, um lugar maravilhoso, quem não conhece, está convidado a ir lá nos visitar. Nós fundamos a empresa em 2008, temos 65 colaboradores. A empresa velha é uma SA desde 2011, investida pelo Fundo Criatec, igual da última apresentação. Nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Manaus. Nós somos líderes nacionais em rastreabilidade laser. O que é isso? É tecnologia laser para fazer marcações. A faca da Tramontina que vocês têm, a marquinha lá é feita com a nossa máquina. A torneira da Docol, quando vocês lavam a mão na torneira do banheiro, é feita com o nosso laser. Os fogões da Brastemp, da Consul, todos os carros produzidos no Brasil têm uma marquinha feita pela nossa empresa. Então, a gente é líder nacional nesse segmento. Temos a abertura de escritório no México, Estados Unidos, Alemanha e Suíça no ano que vem. Crescimento de 1.800% nos últimos três anos. É considerada a empresa com maior taxa de crescimento do país, segundo a Deloitte e o exame PME. Estamos incubados no Celta, lá em Florianópolis. Esse aqui sou eu, Rafael, sou presidente da empresa, diretor comercial. O Gabriel, Gabriel, levanta aí. O Gabriel é o meu sócio, minha cópia, ele é meu irmão gênio. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para ele também. Nós temos ambos 30 anos. Essa aqui é a nova sede da empresa, que está sendo construída agora, vai ficar pronto no final do ano que vem. Então, esses aqui são os principais produtos, as máquinas de marcação. Esse aqui tem o tamanho de uma geladeira, mais ou menos. Máquinas de corte a laser de chapas e máquinas de solda a laser. Esse vídeo está funcionando, dá uma clicada no vídeo para mim. Para você ter uma ideia do tempo de processo, isso é marcação a laser, não tem tinta, não tem nada, é só luz. Pode clicar ali para mim. Então, só um exemplo para vocês entenderem o que a gente faz, tá? A marcação a laser é uma marcação precisa permanente, ela não tem nenhum tipo de consumível, só a luz laser faz a marcação. A gente tem sistemas de câmeras que identificam a posição da peça e atualizam o processo. Isso é o tempo real de marcação, tá? Para a boa guarda, por exemplo, a gente marca a plaqueta, a câmera lê, se estiver errado, ele exclui, se estiver certo, ele continua. Então, você tem controle de produção, né? A gente praticamente dá um nome e um sobrenome RG para todas as peças. Marcação branca em polímero escuro, escuro em alumínio, aqui para a WEG, alguém conhece a WEG lá em Jaraguá do Sul, ela é cliente nossa também. Então, o eixo Z é integrado no software para marcação em alturas diferentes. Temos uma equipe de engenharia, essa cabeça, esse cara aqui, que está sentado lá no fundo aí. Então, a marcação aqui, essa é uma máquina de válvulas, é a única do Brasil que tem esse sistema. A gente bateu o tempo mundial de produção para essa peça, né? Aqui, através do vidro, aqui ele passa pelo vidro e marca embaixo, tá? Para as geladeiras, né? Então, tudo que você colocar no software, ele vai passar para a peça. Seja um logo, seja uma escrita, qualquer coisa, ele vai passar para a peça. Até uma foto, por exemplo, da pessoa. Código de matriciais e barras, aqui para o setor médico, tá? É um grande setor nosso de atuação. Aqui é uma máquina patenteada nossa. Todos os fogões novos da Brastemp, da Consul, da GE, da Bosch, são todos feitos com uma máquina similar a essa ou igual a essa, tá? Elas são todas fabricadas aqui no Brasil, né? E o desafio aqui era fazer uma máquina extremamente flexível, que está dentro do contexto Indústria 4.0, que a gente sempre fala. É uma máquina flexível, que pode, se você quiser, dar para imprimir a tua foto no fogão, né? Toda a máquina é produzida ali em Florianópolis. O design da máquina é um design registrado também, e foi indicado ao IF Award, que é o maior concurso de design do mundo, lá em Munique, na Alemanha. Foi indicado, né? Então, esses são os produtos iniciais nossos aí, que é só a pontinha do iceberg, né? Aqui são as células robotizadas, que é a nossa nova linha de produtos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que a empresa faz hoje, né? O que ela hoje vende, né? Então, mais um play nesse aqui. Para quem gostava de Star Wars, tá? Isso aqui é solda laser a 2 metros de distância. É uma solda, pelo menos, 20 vezes mais rápido do que a tecnologia convencional, tá? Então, esse sistema é, na realidade, um passo anterior ao que a gente está oferecendo agora. O que nós oferecemos é um passo além disso aí. Ele é mais rápido do que esse que vocês estão vendo, tá? Bom, então, esses são os nossos clientes, alguns deles, né? Nós temos aí espalhados vários, mas grandes, GE, Bosch, e assim vai. Parcerias com o Fraunhofer, com a LZR, a UFSC, lá de Santa Catarina, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a Endeavor. Nós somos membros da Endeavor. Quem não conhece a Endeavor e quer empreender, procura a Endeavor. É um dos maiores grupos de empreendedorismo do mundo. Eles ajudam novos empreendedores a crescer, né? Então, eu aconselho fortemente a vocês procurarem saber o que é a Endeavor, tá? Nós ganhamos vários prêmios aqui de FINEP de Inovação, Melhor Empresa Incubada do Brasil, Medalha do Conhecimento, que eu diria que é o maior deles, lá em Brasília, e a empresa com maior taxa de crescimento do Brasil, agora, na edição de 2014. Então, tá, isso era a empresa, tá, pessoal? Isso aí era mais para vocês entenderem o que a gente fez, mais ou menos, até agora. E agora eu queria explicar como que a gente fez para chegar lá, exatamente, né? Então, na realidade, quando a gente, eu e meu irmão, a gente entrou na universidade, a gente olhava notícias mais ou menos que nem essas aqui, né? Falando que um dia do americano valia que nem seis dias do brasileiro de trabalho. Como é que pode isso, né? A gente trabalhava lá pra caramba, ralava nas rostas, como o pessoal fala. E como é que pode isso, né? Então, a gente começou a entender que faltava produtividade, faltava tecnologia no Brasil. Existia um gap muito grande de defasagem tecnológica, né? Então, o que a gente começou a entender? Bom, o que a indústria, então, precisa? Ela precisa de linha de produção flexível, equipamento flexível, inteligente, baixo consumo de energia, melhores condições. E a gente viu que a tecnologia laser resolvia grande parte desses problemas. A gente começou a entender que aquilo era um futuro. Quer dizer, os problemas estão apresentados. A ferramenta laser era uma possível solução. Bom, o que a gente fez? A gente tentou a universidade, ambos na engenharia lá da federal. E a universidade, ela é um mar de oportunidades, na realidade. Independente de se for uma federal, se for uma particular, se for uma estadual. Quer dizer, o que faz você render dentro da universidade é você mesmo, certo? As suas atitudes. Então, o que a universidade fez? Ela abriu as portas, mas quem tem que passar por ela são vocês, certo? Então, o que acontece? Dentro dessa universidade, a gente viu várias oportunidades. E a gente começou a correr. O Gabriel, assim, sempre foi muito metido. Então, desde o início da faculdade, a gente já tinha a ideia de plano de negócio. Não sabia nem o que ia montar, mas sabia que ia montar alguma coisa. Então, o que aconteceu? A gente começou a mandar e-mail. Mandando e-mail para a NASA. Mandando e-mail para, juro para o Deus, mandou e-mail para todo mundo. E a gente pensou, bom, se a tecnologia é laser, o que a gente quer fazer, qual que é o melhor instituto do mundo de laser para a gente trabalhar? Aí a gente descobriu e ouviu falar de um tal de Fraunhofer. O Fraunhofer, IPT e o ILT. E a gente viu que lá eles eram uma cátedra do laser no mundo. E a gente pensou, bom, então vamos para lá. O pessoal convidou a gente para ir para lá. E a gente acabou aceitando o convite. Então, quando a gente foi para a Alemanha, isso aí em 2005, 2006, a gente, é como se fosse uma máquina do tempo, tá, pessoal? A gente vai para o futuro, você olha o que tem lá, olha o que tem disponível no futuro. Você entende como que eles resolvem um problema que é diferente do que o pessoal hoje faz aqui no Brasil. E depois você tem a oportunidade de voltar para a saga e olhar aqui. E eu falo, poxa, mas, peraí, eu já vi isso aqui diferente. Tem como inovar aqui? E fazer melhor, às vezes, né? Então, lá a gente era amigo de todo mundo, tá, pessoal? A gente conhecia do zelador ao dono do instituto. A gente montou uma banda de pagode, forró, em tempo extra. Conhecemos todo mundo lá. E a gente, numa festa nossa lá, a gente estava com aquela mesa cheia de coxinha pastel e tudo mais. Tinha um alemão jogado no canto, assim. A gente estava lá, estava tudo entormado, chegamos para o alemão lá e falamos para ele assim, pô, vamos se entormar aqui. E dava coxinha pastel para ele, nunca tinha visto aquilo na vida. Adorou, né? Aí ele falou, pô, que os brasileiros são simpáticos. Ele deu o cartão dele para nós. E o cartão dele estava escrito assim, Stefan Cayerle, presidente do European Laser Institute, chefe do departamento do Fraunhofer ILT. Assim, para nós era o, meu Deus, né? Que era o de céu, né? Porque era tudo que a gente queria fazer, era trabalhar no instituto que era do outro lado da rua, que era o outro Fraunhofer, o ILT. E esse cara era o nome, ele era aquele cara que era o autor dos livros que a gente lia. Então, a gente ali teve um momento muito interessante, porque a gente ficou três anos na Alemanha, geralmente o pessoal fica seis meses a um ano, a gente ficou três anos na Alemanha trabalhando lá. E trabalhou com projetos da Rolls-Royce, da Audi, NASA, Siemens, quer dizer, vários projetos diferentes. E foi um mar de oportunidades. Então, o que aconteceu? No final desses três anos, a gente pensou, tá, o que eu vou fazer da minha vida? O que o Gabriel vai fazer da vida dele, né? Ele pensou, bom, ou eu vou voltar para o Brasil e vou trabalhar em alguma empresa, porque no Brasil não tinha muita coisa de laser, ou eu vou fazer doutorado aqui, fazer alguma coisa dessa. Pensei, né? Bom, sei lá. Essas são as oportunidades imediatas que eu tenho. Mas a gente sempre pensa assim, poxa, vamos empreender, vamos fazer uma coisa diferente? E para levantar as oportunidades, o que a gente fez? A gente chegou para o Stefan, lá na Alemanha, e falou para ele o seguinte, olha, se eu quiser fazer doutorado em uma empresa aqui na Alemanha, você me ajuda? Aí ele falou, eu ajudo. Aí ele falou, olha, então escreve aí uma lista das empresas que você quer trabalhar, que eu vejo que consiga ajudar. Aí o Gabriel, um pouco ambicioso, né? Chegamos naquele papelzinho e escrevemos lá. Bom, Gabriel, e aí? Vamos caprichar, né? Tá. BMW, Porsche, Falomão, Bosch, Siemens, NASA, e assim vai. Botamos um monte lá, umas 10. Aquelas empresas que o cara com engenheiro, assim, sonha em trabalhar. Né? O que aconteceu foi que a gente entregou o caderninho para ele, ele olhou aquela folhinha, juro para vocês, pessoal, ele falou bem assim, ele olhou assim, aquela, hum, bem séria, assim, o alemão. Cara, na NASA vai ser difícil, agora no resto dá. E, ó, que maravilha, né, cara? Pô, oportunidade, né? Beleza, a gente saiu para beber lá, os Weitz in Bia, lá, que é bem gostoso, e para comemorar, aí a gente pensou, bom, essa oportunidade eu já tenho. E ir montar a empresa, né? E ter uma outra oportunidade, a gente tem ou não? A gente podia se contentar com aquilo, né? Aí o que a gente fez? E aí que está o pulo do gato. A gente descobriu que ia ter uma feira no Brasil, uma feira chamada Interplast, tá? Essa feira, a gente passa em Joinville. A gente, lá da Alemanha, ligou para a feira aqui no Brasil e falou para o pessoal da feira, assim, Oi, tudo bem? Aqui é o Rafael, sou engenheiro da universidade, aqui e tal, aqui na... Estou aqui na Alemanha, no maior instituto de laser do mundo, porque tem um quadro lindíssimo, né? Estou estudando da Universidade Federal e tal, e eu quero mostrar aí na feira o que a gente está fazendo aqui. Só que um detalhe, eu não tenho um puto no bolso, não tenho um centavo no bolso, né? Então, você teria como dar uma área para mim de graça? Eu juro para vocês que ele começou a rir da minha cara. Ele falou assim, ah, você está brincando comigo, né? Todo mundo quer pagar uma fortuna para ter um espaço na feira. Você está pedindo a feira de um espaço de graça? Aí eu ligava para ele, enchi o saco dele, meu irmão ligava para ele, enchi o saco dele, só que a minha voz é igual ao do meu irmão, né? Então, ele achava que era o mesmo cara. Ele falou, meu Deus, esse bicho é muito chato, cara. Dá logo uma área para esse cara aí para montar o negócio dele, porque é aquele tal. E a gente encheu o saco dele, o quê? Umas duas, três semanas, no mínimo, né? Pegava o telefone fixo, arranjou o celular, enchei mesmo. Aí, beleza, a gente conseguiu mais ou menos uns 15 mil reais em área, tá? A área da feira, uns 15 mil. Aí a gente pensou, bom, a área eu já tenho, né? Aí eu liguei, eu e o Gabriel ligamos lá para o CTC, lá para a engenharia da Federal, da Universidade Federal. Pessoal, alguém aqui estudou a Universidade Federal aqui, não? Vocês sabem, experimenta que se perder um parafuso, você é melhor colar com chiclete aquilo lá, porque não vai ter jeito de fazer, né? Acabou o dinheiro, não tem, né? Então, a gente pensou assim, poxa, vai ser muito difícil, mas vamos tentar, né? Menção impossível, mano. Ligamos para lá e falamos, olha, pessoal, a gente já conseguiu 15 mil reais no espaço na feira. Somos estudantes aqui do Fraunhofer, aqui da Federal, e a gente quer mostrar nessa feira o que a gente faz aqui na Alemanha. Mas eu preciso de dinheiro para o stand e para a logística. Aí o pessoal lá, começou de novo, rindo a nossa cara, aquela coisa toda. A gente encheu tanto o saco deles, tanto o saco deles, que os caras cederam mais ou menos uns 15 mil. Eram uns 10 mil para a stand e tal, e uns 5 mil para a logística de peças. Aí o Gabriel, pô, comemoramos, pô, beleza, já tem espaço, já tem a stand, já tem como levar as peças, mas que peças? O que eu vou mostrar nesse stand, né? Eu não tenho nem ideia. Aí o que eu fiz? A gente fez uma reunião, agendou uma reunião com as três semanas de antecedência, com o chefe do instituto, aquele cara lá em cima. Esse cara, ele era chefe do instituto, então ele estava toda hora na África do Sul, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Era um cara assim que é muito difícil de conversar com ele. Ele era extremamente formal, né? E, assim, se você convida para um evento, geralmente você paga uns 10 mil euros só para ele poder palestrar lá. Então a gente ficou assim, poxa, como é que a gente vai conseguir que esse cara nos ajude? Marcamos lá a reunião com ele, fomos lá de terno, lá engravatado, lá falando um alemão bem enrolado, porque a gente estava muito nervoso. E sentamos com ele para conversar. E naquela época ninguém falava de BRICS direito, né? Aí a gente estava lá falando, Brasil isso, Brasil aquilo, o Fraunhofer tem coisa no mundo inteiro, não tem nada no Brasil naquela época, né? Direito e tal, não sei o quê. E vamos investir no Brasil, vamos investir no Brasil. Aí ele ficou interessado, aí eu falei, então vou fazer uma proposta para você. Se eu investir X mil reais, né, ou X mil euros, você investe a mesma quantia? Aí ele falou, ah, que meio orgulhoso, assim, ah, tá bom, vai. Aí eu falei, então estou aqui, 30 mil reais, né, 10 mil euros. Aí ele, ah, então tá bom, vai, 10 mil euros, aí deu 10 mil euros. Então o cara que geralmente cobrava 10 mil euros para ir para alguma palestra, estava pagando 10 mil euros para ajudar a gente. E então a gente fez o stand, e esse stand estava escrito lá, Fraunhofer, UFSC, e a gente pediu permissão para os dois, e colocamos VELE, que é o nome da minha empresa, da empresa do Gabriel, que significa onda em alemão. VELE é onda da luz laser, né? E também é uma palavra gêmea, se vocês forem ver aqui, tem dois Vs, dois E's, dois L's, né? Irmão gêmea, palavra gêmea, assim vai. Então nesse caso a gente criou o logo da VELE, que foi as duas semanas antes de começar, de participar da feira. E nessa feira a gente conheceu o primeiro cliente nosso. Ele ficou interessado no que a gente estava mostrando, e realmente pessoal, a gente estava mostrando de tudo lá. Tinha corte, tinha marcação, tinha tratamento térmico, tinha tudo que era laser que a gente tinha visto. Mas ele se interessou por marcação, a gente focou naquele cliente, porque era um processo mais barato da gente conseguir entregar naquela época. É um projeto, uma máquina dessa custa na faixa de 120 mil, né? E a gente conseguiu esse primeiro cliente. Quanto foi esse primeiro cliente? Ele é um fornecedor grande da Johnson & Johnson, Natura, Boticário. E ele falou assim, olha, Rafael Gabriel, eu gostei de vocês, né? Mas vocês não têm empresa, né? Cadê o produto de vocês? Naquela época a gente não tinha nada, era ele e o computador. Então a gente falou assim para ele, olha, vamos fazer um negócio. Eu fiz umas amostras que ele pediu de laser fora, na Alemanha, fiz aqui no Brasil com alguns concorrentes, eu vim e virei. E a gente mostrou para ele, olha, eu provei para você o que eu sei fazer, não provei? Ele provou. Então tá. A máquina, a gente fez um vídeo muito legal da máquina e falou para ele, olha, então é o seguinte, já que você pode comprar pronto de um cara, você ajuda a gente, a gente faz pela metade do preço e você me dá o dobro do prazo. Aí ele ficou naquela dúvida e tal, é óbvio que ele gostou da gente, porque ele viu que o Gabriel tinha sangue no olho, né? A gente, ah, tem vontade de fazer. Ele ajudou a gente a começar a empresa. Então a gente vendeu isso, a gente entregou a máquina, sei lá, do dobro do preço que o concorrente entregava, só que metade do preço. Eu não ganhei dinheiro com essa primeira máquina, mas eu tinha o meu primeiro cliente. Eu consegui o espacinho na incubadora e aí fui indo, né? Com o computador aqui e o computador ali. Então nesse momento a gente conhece o Family, Friends and Fools, a família que graças a Deus podia pagar a minha subsistência, né? E que geralmente ninguém tem, né? Poucas pessoas têm, né? O Friends, que aqui está o Bruno, por exemplo, que está atrás ali, que foi um dos primeiros funcionários nossos, hoje trabalha na empresa, está num planejamento bem legal aí. E os investidores e tal. Então a gente aqui foi uma máquina de ganhar prêmios, a gente ganhou o Sinapse, o Prime, todo esse monte de prêmio de subvenção da FINEP, mas a empresa precisava viver em nota fiscal e não só de prêmios, né? A gente aí descobriu o que era fluxo de caixa, né? Exatamente o que era isso, né? Então, aqui a gente tinha um sócio, né? Esse sócio era um grande amigo nosso. E aí está uma dica também para quem quer montar a empresa, tomar muito cuidado com os sócios, né? A gente tinha um grande amigo nosso, a gente acabou tendo que comprar a participação dele. Na época aí o Gabriel não ganhava dinheiro nenhum, ganhava mal, dava para pagar as contas. A gente teve que vender um carro para comprar a participação dele, né? Mas, com certeza, hoje valeria muito mais que isso, né? Então foi graças a Deus que isso aconteceu e que a gente tomou essa atitude naquela época, né? Então tomem muito cuidado aqui com os sócios que vocês forem chamar, tá? Eu vou ter que acelerar um pouco aqui, que eu enrolei no começo. Aqui sobre o investimento, tá? A gente, uma dica também para complementar o que foi da última palestra, a gente sempre vendeu a ideia da nossa empresa como a ideia de onde a gente queria chegar lá no futuro. Nunca a gente vendeu a ideia pequenininha de marcação a laser, que é o que a gente fez no início e está no meio do caminho ainda, né? A gente sempre vendeu a ideia lá na frente, 2024, onde a gente quer faturar um bilhão de reais. Então, eu sempre vendi aquela ideia. Porque se você vender pequeno, se o teu sonho for pequeno, qualquer pedrinha no caminho vai te derrubar. Agora, se o teu sonho for enorme, se o teu sonho for absurdamente grande, e você, obviamente, tem que ter um plano para chegar lá, né? As pedras que estão no caminho são irrelevantes, porque o teu sonho é muito grande, né? Então, a gente sempre vendeu para o vencedor a ideia grande. Nunca vendeu uma ideia muito pequena, senão não chamava atenção e não convencia ninguém. E depois você tem que entregar, é óbvio, né? Então, a gente focou bastante no início em produto, que foi uma entrave, porque a gente não ficou focando em vendas, né? A gente desenvolveu um produto para ficar belíssimo, mas, na realidade, a gente não entendia direito o que o mercado queria, né? Então, isso foi um problema e um erro nosso no início. A gente focou muito em produto como típicos engenheiros, né? E a gente foi começar a aprender a vender, né? Então, primeiro faz ele funcionar, depois você deixa ele bonito, bonito, né? Então, aqui é um pãozinho que a gente fala, que é assim, é bom ter sempre um pãozinho. Então, assim, pessoal, tem um produto que vocês querem entregar, faz ele ficar simples, funcionando e venda esse produto. Depois você pensa em ampliar, depois você pensa em deixar ele bonito. Faz ele funcionar muito bem feito, entrega para o teu cliente e começa a faturar dinheiro. Então, aqui a gente fala do primeiro milhão, ganhamos mais de um milhão de reais e tal, vocês querem ficar vislumbrados? Que nada, nem vi chegar. O dinheiro eu recebi em 2011, no início, o dinheiro acabou, acabou o dinheiro todo no final de 2011. Graças a Deus a gente atingiu o break-even da empresa, ou seja, conseguiu pagar as contas e crescer, mas foi um desafio enorme aqui para a gente conseguir chegar nesse resultado. Mas é bom a gente sempre conquistar qualquer vitória com os nossos colaboradores. Ninguém faz nada sozinho. Você não pode ser um exército de homem só. Então, aqui, eu aconselho vocês a criarem um Dream Team, uma equipe de pessoas de alta capacidade. A gente tem que entender que ninguém, para você formar uma equipe, você tem que se conhecer, você tem que saber onde você não é bom. Então, onde você é bom é fácil saber. Você joga futebol muito bem, parabéns. Agora, ninguém te fala que você fala gago, que você fala errado, que você tem mau hálito. Ninguém te fala isso. Por quê? Porque te constrange. Mas você tem que saber onde você não é bom. Então, qual que é o seu maior medo? Onde você não é bom? Você já se perguntou isso? Então, você sempre tem que contratar e formar uma equipe melhor do que você. Porque é lá que você vai fazer e ter bons resultados. Você precisa de um exército que faça a coisa funcionar. Porque você não vai conseguir fazer sozinho. Desde o início até o mais fácil. Mas depois, você pode perder o controle. Então, existem os tipos de pessoas. Aqui eu não vou explicar agora, que tem pouco tempo, mas depois a gente pode conversar no corredor. Os tipos de problemas. Você tem que identificar que tipo de pessoa você é aqui. Saber qual que é o teu perfil. Primeiro, você. Se olhar no espelho. Para depois você saber quem que você tem que contratar. Certo? Então, por exemplo, eu sou entre bilhoso e sanguíneo aqui. O meu irmão é entre sanguíneo e nervoso. Então, a outra dica que eu tenho aqui é também vocês entenderem muito bem dos seus números. Conhecer exatamente quanto que você vende para cada perfil de cliente, quanto que você vende cada tipo de produto, qual que é o ciclo de venda de cada produto, para cada nicho, para cada vendedor. Quer dizer, entenda tudo sobre a tua empresa. Todos os números. Tem muita empresa que entende mais a concorrência do que a dele mesmo. Então, isso é muito importante. É vocês realmente mensurarem tudo que seja mensurável na empresa. Tudo que você vende, saber exatamente para quem, por que está perdendo, por que está ganhando, os mínimos detalhes. Eu vou dar um case aqui. A gente tinha um produto. Essa aqui é a nossa linha de produtos. Essa máquina aqui, a Desk Station, ela não existia antes. Então, a gente tinha só esse produto aqui, que custava 120 e poucos. E o pessoal comparava o nosso produto com o produto chinês, que custava metade do preço. E quando ele ia comparar o meu produto com o chinês, ele queria comprar realmente o meu produto. Só que ele jogava um preço lá embaixo para poder puxar um desconto maior ou qualquer coisa assim. Ele queria comprar o meu, mas puxava mais barato. E eu comecei a estudar isso aí nos números e eu entendi que, na realidade, o problema era meu. Eu estava querendo vender aqui um Azeira e ele estava comparando com o Ford Car. Eu tinha que lançar o meu HB20 para poder concorrer naquele produto. Certo? Então, o que a gente fez? Só para vocês terem uma ideia. A gente lançou esse produto aqui e quando eu lancei esse produto aqui embaixo, eu aumentei em 30% a venda desse aqui de cima. Entendeu? E, na realidade, eu nem tinha esse produto ainda. Esse produto só tinha sido uma foto dele. Então, para finalizar a apresentação, eu queria fazer uma reflexão. Muitas pessoas escutem qual a diferença entre ser criança e ser adulto. Eu acho que a questão de espírito, você ser inovador, você ser uma criançona, eu vim aqui com o boné da UFO, eu acho que isso não precisa perder. Pode ser, não precisa ficar sério e chato quando ficar velho. Tem que ficar jovem, de espírito. Agora, quando você é criança, você sempre se pergunta o que eu posso ganhar. Toda vez você chora lá em gatinha e fala o que eu posso ganhar. E você em gatinha, teu pai fala assim, ai, gatinha. E você vai lá e faz xixi no pinico. Teu pai e tua mãe falam, ai, fez xixi no pinico. Vai, filho, vai. Agora entra na escola. Você vai lá e entra na escola e todo mundo vai. E teu pai e tua mãe vão te trazendo, vão te puxando para você crescer na sua vida. Certo? O que o adulto faz? Ele se pergunta o que eu posso oferecer e não o que eu posso ganhar. e você começa a traçar os teus próprios objetivos. E um deles é, quem sabe, montar uma empresa. Obrigado, pessoal. E um deles é, quem sabe, montar uma empresa. E um deles é, quem sabe, montar uma empresa. O que? E eu faço. Obrigado.